Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então iniciando mais um vídeo aqui, fiz umas comprinhas de roupa e vou estar mostrando aqui com vocês. Espero que goste do nosso conteúdo de hoje, tá? Gratidão sempre pelo carinho e pela presença de cada um de vocês. Mega beijo pra gente dar início ao nosso vídeo. Então eu vou começar mostrando. Comprei umas toalhas pra gente, né? Comprei essa daqui. Essa é para o Gustavo. Comprei mais essa daqui, essa daqui foi a Sabrina que escolheu. Esse rosinha. Comprei esse, nessa cor aqui pro maridão, né? E o Dudu escolheu essa daqui, ó, de desenhinho, né? Tem uns carrinhos aqui, ele quis essa daqui. Do lado de desenho, quis essa daqui. E também peguei da mesma, não vou abrir ela toda, das outras pra mim. Agora eu vou estar mostrando pra vocês o conjuntinho que eu peguei para o Dudu. Ó, peguei esse conjuntinho. Ai que camisetinha linda, pessoal. Linda, linda. Ele que escolheu. Muito linda. Ó, com aquela camisetinha vem essa bermudinha, ó. Tem um bolsinho aqui, né? Coisinha mais linda. Ó, esse shortinho, né? Mais fininho, mais fresquinho. Que faz par com essa brusinha, ó. Olha que graça. Sou apaixonada por roupa de criança. É muito lindo. Acho lindo a roupa de criança. E também peguei esse outro conjuntinho aqui pra ele, ó. Que lindo esse. Com tigre. De ti. Olha que lindo. Que lindo mesmo. E esses três conjuntinhos pra ele, que ele tá precisando. Peguei um conjuntinho aqui pra passar a brina dele. E ela escolheu esse conjuntinho. Basiquinho preto. Basiquinho preto. Até eu tinha mandado ela experimentar outros conjuntos lá, mas na hora é bastante criança, a família é grande, né, pessoal? Daí a gente fica perdida. Daí eu mandei ela ir escolhendo lá e colocando na cestinha. Ela acabou colocando só esse aqui e não colocou. Depois, na próxima compra, tem que comprar mais pra ela. E pro Dudu também peguei umas cuequinhas, né, que ele tava precisando também. Peguei quatro cuequinhas. Agora eu vou mostrar o do Gustavo. O Gustavo, como ele já é rapazinho, ele mesmo escolhe, né? Olha, ele pegou essa... Quis essa brusa longa, né? Ela é bem fresquinha também, não é muito quente. E logo mais a gente vai entrar o calor, né, pessoal? E ele escolheu essa brusa aqui, né? Gosto de adolescente, né? Gosto desses estilos mais... Mas assim... Nessa fase. Quando é pequenininha, a gente que escolhe, né? Mas na adolescência já... Agora eu vou estar mostrando o nosso calçado, os calçadinhos. A Sabrina pegou uma molequinha, ó. Pra ela. Pra assar. Agora eu vou estar mostrando. Pra mim, eu só peguei uma toalha e um tênis mesmo, né? E comprei esse... Tênis basiquinho aqui, ó. Assim... Todo liso aqui pra mim. E o Gustavo escolheu esse sapatênis. Olha que lindo esse sapatênis. Né? E para o Dudu, pessoal, eu não peguei calçado, né? Que lá não tinha numeração dele. Tinha só números maiores, né? E o pezinho dele é bem magrinho, miudinho. Ia ficar muito grande e não ia ficar muito bom, né? E conforme ele ia andar, ia sair do pezinho dele. Então, procurei... É... Daí da próxima. Depois eu vou ver se eu acho um tênis em outra loja pra ele. E pro maridão, também tem roupas... Tem roupas pro maridão, né? Presente do dia, né? Aproveitei e já adiantei o presente do dia dos pais. Mas as roupas do maridão e o que ele ganhou vai ficar pro próximo vlog, tá bom? E conto com vocês pra tá assistindo o próximo vlog. Daí vocês vão tá vendo o que ele escolheu para o pai, tá? Do dia dos pais. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. É sempre... É sempre bom e prazeroso tá gravando aqui pra vocês, tá bom? Perdoa que eu... Às vezes eu demoro pra postar vídeo, né? Né? Por decorrer aí do... Do... Às vezes a gente não tá muito bem, né? Né? A gente acaba demorando um pouquinho pra postar. Mas eu amo gravar vídeo pra vocês, tá bom? Um mega beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Ah! Se você gostou e gosta desse tipo de candeúza, não se esqueça, deixa um like aí, que é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e a gente ficar mais animada pra trazer vídeos novos aí pra vocês. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, logo a gente bate as nossas metas aí. Falta um pouquinho, né? Falta alguns números aí, né? Mas isso não importa, né? Então, um mega beijo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.